O que é isso? Estravei-se 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 E por certeza eu gostei do meu tempo Não é que o frio este tempo Foi por cima estravei-se tão Só foi, já foi, já foi Estravei-se estravei-se E um humilhante a gente na terra Que nos dáríamos Extraordial amor e a paz Cada dia, alegria e dança A paz nos ensinou A paz nos ensinou A mais bonita Que o frio este Que apresenta a paz A paz de amor E a paz de todos A paz e alegria é uma sorte de amor, é uma sorte de amor e agradece o que há. Por isso, Deus lhe ama. E lhe amizou, lhe é maravilhoso, lhe é maravilhoso, lhe é maravilhoso, lhe é uma sorte de amor, lhe é uma sorte de amor, lhe é uma sorte de doroteiro. Especialmente, é uma sorte de amor, eu escrevi especialmente para ti. Eu gostaria de lhe dar para te apresentar a apresentar a apresentar o apresentar o apresentar o apresentar a apresentar o apresentar o apresentar o apresentar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.